O Brasil está bem servido de informações sobre mudanças climáticas em geral. A gente tem um trabalho de inventário bem consistente, mas ele acontece com uma distância entre os acontecimentos muito grande. Então, o que nós fazemos aqui nesse sistema de estimativa de emissões do Observatório do Clima é gerar informações no ano seguinte em que ocorreram. E, portanto, a gente pode começar a agir agora para voltar a corrigir rumos e fazer com que as emissões brasileiras possam cair.